E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho, então bora lá assistir o vídeo, rapaziada Na última batalha falei que cê era o irmão do gato de botas Cê foi feito de chacota, então hoje eu rimo com amor, você é um ovo, sua derrota é clara, então gema de dor Ae, que você não sabe bem, assim, fazendo a rima que é foda, sabe você é ruim, sem maldade mano, a sua rima não inova É um ovo que tem casco, MC que é casca, casca grossa, eu tô fazendo assim, sabe quem que é maluco, agora eu chego no brilho Sem maldade, a rima já colabora, tem King of Detroit, não falta força agora Ae, menos te amassa, fazendo essa rima, quebrando sua cara passa, como se fosse um caramujo ou um ninja, um caramujo E nas calças, esse cara mija, ae, por que você tem medo, não entendeu que nesse enredo, sem maldade camarada, você já errou O que que é isso, um minuto, foi a música ou o flow, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho E deixar nos comentários, top 5, top 10 MCs que você mais gosta aqui no canal RimaSolo HD, rapaziada Tamo junto, é nóis, então bora lá continuar assistindo o vídeo Vem pra cima que cê sabe que rima, já dispara pra sua cara, porque não tem como você ver atacando, falando as paradas que eu acho que é errada Então vem daquele jeito, que eu sei que cê troca com vários sujeitos, que julgam por você mais novo, mas eles fazem os versos deles de qualquer jeito Falou que ataco, falou que ataco, mano, sabe que minha rima é linda, por que que tu tá sentindo esse baque, parceiro, eu nem te ataque ainda Jamar de jovem, por isso que se repassa, jamar de jovem, que eu sou jovem, é que já toca o passando mais uma marcha O, 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 o. Sei que cê é jovem, só tive 29, mas mano minhač feedback vem mais ainda, enquanto euacyj tá aqui em cima Mandando minhas rima, quem domina é os 30, tá ligado que não é mesmo euandano Mas supõo que é com um mandamento, e quando eu rimo cê fica em choque E pergunta mano, fala 300 Fala chocolate, fala chocolate, mano, sabe que eu sou verdadeiro Na verdade eu sou a próprio super soft, tô voando na topada do Bueblo, acho que é bom Não foi o teu parceiro que falou de bloco e que matava inocente Falou que quem domina é os trinta, quem vai dominar é as trinta do meu peito Ele é bravo, mas eu já tô ligado Mas chega tranquilo e calmo, zoando você porque é desnecessário Por isso cê vem achando que é bom, que essas suas ideias zoando, minha lata Meu parceiro, o peito tá comigo, suas irmãs cê não tira ela da tiara Então pega o pente gato, vê se faz a rima louca Magrão tá de pente gato, tá fudido que hoje é soba Só que tô bravo mano, só que cê tá fudido Cê falou, tu vai que lançar cana, eu ganho de torne um rádio comigo Aguentei o rol do parceiro, ele ainda não acabou, você tá muito do arrogante Cê tem que entender que cê é jovem, quando cê chegou lá já tava aqui antes Ensinando pro seu o que era ponte, essa do pente eu já escutei O dia não é de sopa, é dia de pescaria e essa sereia eu pesquei Vai se contra mim, você já vai se fuder, a do pente tu escutou Vai escutar até responder, calma mano que contra mim cê tá corrompido Hoje não é sereia eu souba toco de rosa, porque quando chega na minha frente cê tá fudido A cara salva de palmas falei, a cara salva de palmas Tudo bem, eu vou começar, pro fim eu perdi o empobar, vou fazer acontecer Já perdi o empobar, eu já perdi batalha, eu já perdi tempo, mas não perco pra você Sabe como é que eu vou fazer acontecer? Na rima parceiro eu vou além Ai meu Deus, pede pra ele tirar o faroíba, pede pra ele vir rima também Pede pra ele vir rima também, pra mim parceiro que agora tudo afagando é de doente Vem a mão um cara atacando minha, tu vai esquecer do meu oponente que tá aqui na tua frente Você quer falar de perder, mas tu é honrado Quando você chega aí e fala de perder, a batalha eu nunca aperto porque ganho aprendizado Pede pra mim, parceiro que eu faço a rima que é sem caô A batalha cê não perde porque tem aprendizado, cê veio seu mau aluno, eu fiz pra seu bom professor Eu vou contar pra você que agora você vai aprendendo no momento que eu tô fazendo a minha rima Não tô vendo o oponente que tá na minha frente, eu tô vendo ele bem, só que eu enxergo ele por cima Você tá com a minha cabeça, todo dia eu chego aqui fazendo o verso sempre na improvisada Por isso que agora eu vou pensando em ti, tu sabe que parceiro na minha frente cê não é nada Por isso que você voa tipo uma alma penada Você fala tanto que aprende, não esquece que quer muito, fala, não faz nada E eu tô vendo falar muito até agora Eu sei que quem fala muito nunca vai sair nada Foi ligado meu parceiro que eu vou te mandar embora Pra mim você é uma piada, mas é uma rajada E é uma rajada de conteúdo Falou que na sua frente o prado não é nada Na frente eu sou nada, na sua mente que eu falo tudo Calma, que a coração continua Conta, meu parceiro você não é nada Quer falar de mente, ouça tudo e tudo atua Ele quer falar que me mata nessa batalha Quando faz a rima falha, por isso eu vira refém Você pode ir até me matar nessa batalha E não esquece que eu voto mais forte, se eu não é que vai Tá bom, só faltou você entregar uma rima Vamos ver como é que vai ficar Você tá ligado, eu vou matar e eu vou ter que me ciberar com autoestima Ele meio falando que ele tá na minha mente Sem maldade, toma cuidado que eu sou da rua A mente do prado é o campo minado Pisa no canto errado que tu volta sem a sua 3, 2, 1 Você quer falar de mente, agora mano por isso que você mente Na minha frente na sessão Na verdade você pode tirar minha mente Maloqueiro de verdade, rima como o coração Bota, capa, ladinaba, agora no fim Então tô pensando em cada quadro da tua mente Quero ver bomba suficiente pra me explodir Só rindo a rara que eu mando na tua cara Porque quando eu improviso eu prossigo no movimento Falou liga pesada E infelizmente tu nunca ousaste A força do teu pensamento Mano eu prossigo, sempre pra mover Tu acha que eu bravo? Tu acha que tem manha? Só que eu tenho fé, freestyle e improviso E com a minha fé grande eu aprendi a mover bomba Ô acudão, eu falei isso com a sua dupla E esse papo agora você vem, mantém Pode vir na minha que eu vou bater na sua cara E cê não vai arrumar nada que eu não peido pra ninguém Eu nem tinha falado que ia bater em você Mas se tu quer apanhar, pra mim tá tudo bem Eu tinha falado que ia dar bica neles E a carabusa serviu, o boot vai servir também Ele falou que mandou rima pra minha dupla e que eu vou sentir também Olha mano que bagulho doido Mas se tu atacar minha dupla tu também vai me atacar E a dor que eu decidiu vou fazer tu sentir o outro É por isso que na minha frente mano eu tenho uma neta De pute de sandália, só que meu pé já deixada Tu vai sentir a soma da sandália do meu pé Mas você acha que cê fica, tá ligado meu parceiro Que você não sustenta o que cê fala Cê fala que a dor dele, você vai sentir como se ele fosse a carne E você pulasse na bala Pra mim cê não vai arrumar nada Porque enquanto você acha que você é ouro A gente te garimpa Você fala que a dor dele é sua Eu tô vendo você sangrando e a blusa dele limpa A camisa dele é limpa e a minha tá suja de sangue É por isso que eu não corro o perigo Falam que eu vou pular na bala, eu falo na tua cara Que é melhor morrer por um inimigo que vai matar um inimigo Mano, dá bala no besteira Olha o que se ele fala da situação Se tu saísse ali e eu mereci o tiro Tu não ia tentar salvar a vida de bagrão Eu salvaria a vida do magrão Tá ligado, truta, que eu já sou underground E pra mim você é uma fraude Eu já tô salvando a vida dele Tô aqui no terceiro round Então pega o seu cara, puzão Eu só dou papo reto Eu já tô pegando, eu sou cuzão Tá tranquilo, tá ligado Que eu vou fazendo o dia improvisado E vou fazendo acontecer Todo mundo já sabe o que que vai rolar Que eu tô pronto pra matar e você tá pronto pra morrer As ideias em mim que eu vou mostrando pra você Também conheço sua trajetória na favela Foi uma honra de ver chegando na final E também vai ser uma honra não deixar de passar dela A beijão de passar dela Até porque eu tô provando qual é a minha caminhada Como você não vai deixar o passar da final A final já é a final Eu tô na linha de chegada Você não entendeu Por que você não representou a improvisada Salve pra você e um salve pra sua quebrada É por isso que a sua mente tá muito precipitada Tá tranquilo, meu parceiro Mas se você acha que você já ganhou Você tava no mínimo com o rei na sua barriga Realmente, você tá na linha de chegada Mas não contava que tinha um muro no final da sua corrida E agora eu vou só pra você Tá ligado, meu parceiro Que você é vacilão Eu podia ser um muro Mas eu tenho evolução Na sua pista eu sou um caminhão na contramão Você era um caminhão na contramão Mas na hora, meu irmão Já perdi o interesse Por que na rima eu virei um receptáculo E já pulei obstáculos maiores do que esse Mas você não sabe bem Que eu tô ganhando E sem frase de efeito Eu tô na pista Não desmere essa conquista Por que eu sou medalhista Onde o ouro tá no meu peito Você morou, parceira Mas você tá ligado Que você falou Que você superou obstáculos maiores do que esse Mas como o seu suporte Você vem na cara da zona norte E fala que você perdeu o interesse Vai perder pra mim Porque você foi arrogante E a sua rima é de principiante Você perde o interesse E vai perder pro plato Hoje o desinteressado Perde pro interessante Ele quer falar que ele não é importante Ele quer falar que ele é desinteressante Só que essa rima pra mim só fala besteira Você não é verdadeiro Eu limpo com desinfetante Aí você fala o que eu falei Que eu perdi o interesse Agora eu abro essa conversa Você prefira que eu chegue aqui É falso Ou vou falar na verdade Aquilo que não me interessa Demorou Mas se você passou o desinfetante Eu tô dentro da sua casa E suando sua camisa Pra você eu não gasto o desinfetante Eu limpo com água Que tu é um inseto no meu para-brisa O vento leva meu Então tá bom Ele falou que o vento me leva Mas eu abro essa conversa Meu mano você perdeu Você não sabe o que aconteceu Você se fudeu A vida tá até pilotando Mas o piloto sou eu Aí você falou que o vento me leva Aí humildemente pra você Tá complicado Porque tem um adversário grande Na sua frente O vento teve que levar Porque não teve capaz de prato Porra Palma família Palma família Obrigado a todos que gostaram do vídeo Se inscrevam no canal Ative o sininho Pra receber todos os vídeos E todas as notificações Rapaziada Irei trazer vários temas Aqui para o canal Flow Bate e voltas Os melhores fatalities Rapaziada Os melhores punchlines Aqui dos MCs Tamo junto É nóis Rumo aos 600 mil inscritos Aqui no canal Rimel Slow HD Rapaziada Tamo junto É nóis Falou